Aí você tá assistindo televisão, tá ali vendo um filme bacana, uma série legal, via stream, né gente? Aí beleza, do nada, para no meio do filme ou da série e começa a rodar ali um loading. Igual aconteceu aqui agora, no meio do filme, no meio da série, trava. Gente, eu vou dar para vocês agora uma dica que talvez ajude você a resolver o seu problema. Pelo menos resolveu para mim. Vamos lá, primeiramente, eu coloquei aqui em casa fibra. E eu pensei, por que a televisão tá travando, sendo que tá no fibra? Por que que tá acontecendo isso, sendo que na rede normal tava rodando isso, tá gente? O que que aconteceu? Quando a pessoa instalou aquele aparelhinho ali, beleza, o cara falou assim, eu vou colocar para você, aqui não vai ter sinal 2.4 nem 5. Ah, mas o que é isso? Eu tô mostrando para vocês aqui na lateral, ó. Selecione aqui, tá aparecendo assim, ó, rede 2.4 e rede 5. Ele fez o que? Ele colocou a rede 2.4 e a rede 5 em um dual, onde aparece apenas uma rede de Wi-Fi. Então, eu conectando nessa rede de Wi-Fi, que aparece só o nome, por exemplo, assim, Bidu. Bidu. Eu conecto ali e o meu aparelho vai identificar qual que é melhor para ele, tipo assim, o 2.4 ou 5, tá? Sendo que uma, pelo que eu pesquisei, assim, que eu entendi mais ou menos, uma é que você consegue pegar um sinal mais distante e a outra tem uma velocidade maior. Então, assim, alguns aparelhos não funcionam bem com o 5 aqui. Por exemplo, a minha televisão, ela é antiga, é um padrão mais antigo e ela não funciona bem com o 5. Só que o que aconteceu? Eu nem estava lembrando disso. Colocou isso aí e tal, beleza. E estava travando, estava travando. Aí que eu lembrei e falei assim, opa, a minha televisão, ela é um pouco mais antiga. Será que ela não está travando por causa disso? O que eu fiz? Não sei vocês aí, como tem a rede, mas é uma hipótese, tá, gente? É uma dica que pode ser. Talvez você assistiu outros vídeos do YouTube e deram umas dicas lá, não funcionaram. Pode tentar essa. Eu dividi a rede em dois, porque aqui estava escrito assim, Bidu e Bidu, certo? Então, as duas estavam com dual aqui, que dava o 2.4 e o 5, certo? Eu dividi as redes, então ficaram duas redes, Bidu, que é o 2.4 e o Bidu 5, que é aqui o de 5, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, está conectado aqui em Bidu e aqui temos o Bidu 5, está vendo aqui? São duas. E a televisão está conectada no qual? 2.4 GHD aqui, ó. Então, melhorou e não travou. Pelo menos no que eu assistia, rodou de boa, tranquilo. Depois que eu separei a rede 5, tá, gente? Porque talvez a televisão estava ali identificando a rede 5 e ela não estava conseguindo responder, aí assim que está dando essas travas básicas, né? Então, foi isso. E depois eu comentei com o meu amigo, falei, ah, eu fiz isso, fiz isso, ele falou, não, fiz a mesma coisa aqui em casa. Então, eu acho que, né, gente, vai resolver para muitas pessoas, principalmente depois que ele falou que fez isso também. Resumindo, se você tem apenas uma rede aí, está aparecendo apenas um nome, porque eles fizeram juntos o dual aí, tente separar, você mesmo consegue fazer, é bem fácil e tranquilo. Agora, se você já tem a rede 2.4 e a 5 aí disponível para você, aparece as duas, tenta ligar a sua televisão na 2.4 e também o seu celular, se conectando na 2.4 também, se você for mandar o celular, né, o vídeo do celular para lá, ou, enfim, se for assistir direto da TV, já deixa na 2.4 aqui, ó, que vai rodar melhorzinho, né? Vai rodar melhorzinho. Tenta aí, ouça uma televisão mais atual, faz ao contrário, se está na 2.4, tenta colocar na 5, vai que, né, tentar é o importante.